Hoje a coisa é conectada e a gente não consegue, eu estou falando de dia a dia, não é assim ó, quando eu sentava no computador eu estou estendendo a minha vida, não. Estou falando que minuto a minuto, enquanto o meu smartphone está no WhatsApp, enquanto eu estou aqui no Facebook, as coisas continuam acontecendo lá. E os impactos, eles estão lá e aqui, ok? E a proposta dessa nossa ideia, não é? É o que? É que, eu acredito que eles focaram em vários assuntos, e aí a gente imagina que começa a surgir algumas dúvidas, né? Algumas perguntinhas, a gente quer dialogar com vocês, a gente não quer vir aqui só despejar, já vamos caminhão de informação e deixar vocês em boxe e seguir, agora eu procuro informações. O máximo que a gente puder trazer informação e discutir, esclarecer, essa é a nossa proposta nesse momento, ok? É por isso que a gente trouxe esse time reforçado aqui, né? A gente trouxe um time reforçado, ganhou uma força de peso aqui, e aí a coisa vai acontecer. Mas aqui, agora, nós estamos todos juntos em uma discussão só, ok? Eu queria saber se alguém tem a primeira pergunta aí, que abriu o carro chefe, né? Nosso querido Bruno liberou Wi-Fi aqui, vocês podem, quem não quiser perguntar, perguntar, e olha, eu tenho uma pergunta, e quiser perguntar pelo link, é só entrar lá no seu navegador, você digita assim, ó, slides.apt.go.gl.rfery, e aí você vai entrar, aí você pode fazer sua pergunta, e quem gostou da pergunta do seu colega, tem a mesma dúvida, pode dar uma curtidinha lá, que a gente vai entender que tem mais gente interessada nesse assunto, e ela vai subir aqui pra gente. E já é a nossa primeira proposta, pra mostrar pra vocês, que na vida, eu acho que você tem que fazer uma pergunta virtual, e ela vai chegar ali, vai ter uma dita real. Ou seja, a gente vai... Oi? Que chique. A gente vai me botar, né? Chique, mesmo que as conversas do WhatsApp, a gente vai arrumar de ver se isso, quando vocês estiverem aí. Exatamente. Brincadeira, gente, acabei de fazer. Pessoal, você vai falar aqui. Eu sou a mais cura de mexer com o internet, né? Gente, às vezes tem coisa assim que eu tô falando que só eu posso saber. E eu tenho a lébico, hein, lá, né? Quando eu tenho milagre, tem alguém que tem de ver de lá e você cai de ver de novo. Tem que contar com o internet. Uma coisa que é importante entender é o seguinte, a senhora não é a pessoa mais cura. A senhora é o nosso maior, sua filha. Ou seja, a gente tem um outro grande problema pra nós, que é o seguinte, como a senhora não tem essa informação, que essa informação é nova, a senhora tem mais um monte de outra informação que a gente tá aqui querendo saber de senhora. Ah, vou falar aqui. Né? Fala um discurso muito grande. E aí, o que que é importante dizer dele? Que quando a gente tá na internet, quando a gente tá nesse meio digital, o que eu tô falando ali, parece que isso é vídeo. Depois disso é só eu que tenho interesse. Né? E aí, então, assim, nesse momento, talvez seja só eu que tenho interesse. E aí, o Eduardo, por exemplo, ele vai responder pra senhora, se existe ou não um mecanismo de alguém, mesmo só tendo que clicar com o botão apagar, tirar, ou seja, tirar por dentro dessa informação ainda, né Eduardo? A dúvida dela é a seguinte, estou me mandando, imagina o que o cenário, a mente ali tá lá. Ah, mas assim, eu tô conversando lá, e meus filhos não podem saber o que eu tô falando lá, não. Eu converso com a escola e nem lembro. Aí, as olharem, tem jeito, eles devem conversar. A senhora falou especificamente aí do WhatsApp, né? É, exatamente. O que pode acontecer é o seguinte, de uma maneira mais fácil, que o pessoal raquear o seu WhatsApp, é colocar ele pra aparecer no computador. Então, tudo é só falar pelo conversar, não sabe, pelo... O que eu tenho que fazer é o celular de escola. Tudo é só mandar aí pelo celular, vai aparecer no computador. Pode passar por aí de volta. Tem uma hora. Tem uma hora. Mas uma maneira fácil aí do meu prato, você quer, se ela chega em casa, põe fogo no computador, acabou. Vou fazer até 60 minutos. Tem outro jeito também. Se a pessoa fizer um backup das suas conversas, ela pega as conversas que você excluiu. Não só as conversas, como a mídia. Não, mas você não vai ter esse trabalho, vamos fazer nada. É até fora, imediato. Não, é de imediato. É. Aí, no caso do WhatsApp, o meu ministro tá falando assim, a gente tem um mecanismo de backup ao celular. Porque a gente perdeu o telefone, ou às vezes o telefone não pode nem, as nossas mensagens são salvas. O que ele tá querendo dizer, se a senhora quiser a exclusão da mensagem, antes que, depois que o backup já foi feito, o sistema vai ter que rodar e fazer um backup da mensagem apagada. Certo? Pra que lá no registro do backup, a mensagem esteja apagada. Caso contrário, a pessoa respalda o backup, a informação tem. Vai ganhar muito trabalho, eu quero saber imediato. Então, imediato, o que é? Ela vai, sei lá, o pessoal que você vai falar e fala no canto de moeda. É o mais seguro. E pega a pessoa não falar. Querendo aí, eu vou botar o telefone no computador. Quem quer, Bruno, que eu vou botar a mão? Na graça. Como que a pessoa consegue ter acesso? Por exemplo, eu não sei que... Eu não sei que o tempo é uma pessoa da atuação. É para o sujeito, não é para o sujeito. Aí, a pergunta é a gente, como que a polícia consegue ter acesso às informações? Por exemplo, chegou o computador, encontrou um computador no bandido, tem acesso a ele? É isso, vai ser? Não, é que a polícia. Ela vai botar só o parque de que ele matou um. Já, mas eu vou botar o vídeo e ele conversa com as pessoas, se eu não consegui ter acesso, sabe, não se puder. Ah, tá, tá. É bem, sim, sim, sim. E vai quebrar o chamado de sigilo da pessoa. Para ela conseguir, primeiramente, a pessoa não vai saber. Dentro da polícia tem área de perícia de técnicas de informação, que são o pessoal que entende do assunto de invasão. Eles vão invadir essa pessoa da mesma maneira que um hacker faz, sem essa pessoa saber que está sendo invadido, e assim vai conseguir essa informação. A maneira exata como ele vai fazer isso depende do que ele está invadindo. Se ele for invadir o WhatsApp, por exemplo, ele pode usar a técnica de clonar o número da pessoa, de invadir o telefone que a gente falou lá, daquele vírus lá, ou que mostra o que está na tela, ou que está sendo digitado. Então, o vírus que tudo que você digitar no seu celular, ele vai mandar tudo que está sendo digitado para um outro computador. Ele dá para ver a sua tela, entendeu? O tipo de jeito que ele vai invadir depende da informação que a polícia quer. Mas a maneira que ela faz isso, primeiramente, ela tem que ter um termo para quebrar o seu privacidade, porque senão essa prova não tem importância. E, digamos, pela justiça, por exemplo, ele pode ter um acesso direto até na operadora, por exemplo, na canta, fornecer para liderar os preços que ele quer. Isso depende, porque mesmo, já teve casos que mesmo a pessoa sendo ouvidos, ainda a empresa não quis liderar. Que é o caso daquele cara que estava dando informações nos Estados Unidos, e os Estados Unidos queriam que a empresa de cartão pudesse falar uma apresentação dele, a empresa não quis falar. A grande questão é o seguinte, existe uma normativa legal, e acho que todos os países do mundo compram com esse ajuste. Ninguém é opinado por produzir produtos, não é assim. Isso é uma coisa muito simples. A partir do momento que a justiça determina para um banco que ela quebra o sigilo bancário, esse banco tem que ter todas as garantias de que ele não está cometendo o crime, mesmo atendendo a nenhuma notícia. É só pouquíssimos casos que as empresas podem se negar. Ou quando não houver capacidade técnica. O WhatsApp, por exemplo, trabalha com o processo de criptografia, que a mensagem sai fechada e ela sai aberta na ponta. No meio do caminho ela não é aberta. Eu estou falando assim, isso é o que eles dizem, tá? E aí ela só é aberta nas duas pontas, na orelha e no destino, e lógico que o inverso com o inverso na tela. Quando o WhatsApp tem acesso a essa informação, ela está aqui no meio, que é na hora que ela passa. A gente costuma ver aquele um vezinho só na telária, ela está no WhatsApp, está na empresa, no servidor deles. Nesse momento, essa mensagem não pode ser quebrada. A justiça determina. Aí o juiz vem e fala assim, eu sou o juiz. O juiz João da Silva, eu determino. E o cara do lado de lá fala assim, eu sou determino, só que eu não tenho competência técnica, porque ela passa aqui fechada. E a chave que abre essa porta, está em uma das pontas. Então, ou seja, a mensagem tem que ser quebrada lá na ponta. Só que o bandido já botou fogo no telefone dele. A esposa que estava escondendo a mensagem, ela já botou fogo no telefone. Não sei, a gente não tem acesso, o WhatsApp não tem acesso no meio do caminho. Mas mediante ordem judicial, é possível quebrar muita coisa. Aquela coisa que você não se dá no WhatsApp agora, você manda e ela é fraca do círculo, você não tem competência. É questão assim, informaticamente falando, a gente não consegue ajudar a gente nesse sentido também, né? Informaticamente falando, o fato da pessoa apagar a minha mensagem no meu telefone, não quer dizer que ela sumiu. Por quê? A senhora falou o seguinte, todo mundo aqui já escreveu em papel, em lápis? Quem não escreveu uma mensagem em papel, em lápis? Todo mundo já escreveu, já? Escreve lá assim, em um papel, em lápis, que ela diz assim, ó, eu te amo, né? Aí você fala assim, arrependi, eu não amo mais, aí você apaga. A mensagem sobe no papel? O nosso disco é muito parecido com isso. A gente até não consegue escrever outra coisa por cima. Agora apagar aquilo que está contrário, dificilmente a que apaga. Ou seja, eu mandei uma mensagem para você, arrependi, você não deu ele, não apaguei. Aí fica ela assim, a mensagem é apagada. Aí fala assim, tá, lógico, exige um conhecimento um pouco mais técnico, mapeamento dos discos, eu vou achar, mas é impossível. Aí está uma situação assim, é possível ou não? É possível pegar a mensagem mesmo depois, que ele me xingou e arrependeu no xingamento. Quer comentar? Então, quando a gente fala de apagar, a gente está falando muitas vezes de sobrescrever, como ele falou, né? A gente está escrevendo alguma coisa em cima. E no próprio WhatsApp a gente tem aquela coisa, né? Você apaga, mas fica lá, você apagou, peça a mensagem. Então assim, a gente deixa um rastro de que a gente apagou alguma coisa. Agora imagina que aquilo ali é a sua visão. É a visão que você está tendo. Não é a visão do sistema, do software. Então o software pode ter no banco de dados, em algum lugar, aquela mensagem que você me enviou armazenada. Especificamente no caso do WhatsApp, que tem criptografia de ponta a ponta, a gente tem uma certa dúvida. Eu confio mais no Telegram do que no WhatsApp. Porque o WhatsApp tem código fechado e o Telegram tem código aberto. Pode ser auditado. É, já vou encaixando aqui na pergunta aqui do Anônimo, né? Se eu mandar um mute para alguém e apagar no WhatsApp na mesma hora, tem jeito da pessoa recuperar e divulgar isso? Lá fala que foi apagado para todos. Mesmo se a pessoa tiver baixado no celular. Eu só quero falar, mas está escrito o que é uma manhã? Sabe o que é você. Não, não sei. Não, não sei. E aplicativos, inclusive. Qual a necessidade que a pessoa demora para tirar um print da tela? Você consegue apagar a mensagem mais rápida porque a pessoa tira um print? A pessoa não precisa baixar o controle necessariamente. O que eu quero dizer assim, ó? Imoramente falando, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou mandar um mute. Esse aqui é meu mute. Com certeza que é mais bonito que o meu mute, né? Aí eu vou mandar um mute para vocês. Aí eu pedi, tirei. Alguém viu? Viram. Aí o que ele está querendo dizer é o seguinte. Você está ali. E quem arrepende, geralmente não arrepende em segundos, né? Não é uma coisa do tipo. Vou mandar um mute. Ou vou mandar qualquer mensagem. Estou falando de mute aqui porque é crítico, né? Até se tratar do mesmo mute, é mais crítico ainda. Mas eu vou mandar um mute. E eu, dificilmente, a pessoa arrepende em segundos. Mandei, cliquei com a patada, vou me arrepender. Ele manda, dá aquela respirada, fala assim. Peraí, 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 calma aí, calma aí. Porque a gente começa a processar o que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente processa depois de fazer. É ou não é? Sim ou não, senhor? Não é logo depois? Acabei de fazer. Você fala assim. Peraí. Eu fiz. Nessa hora a moça está de lá encampada ou até anotada. Vou avagar. Só que nesse instante, o meu telefone, por exemplo, para eu usar um exemplo, está configurado para fazer um print assim, olha. Então, eu faço um print assim, olha. Era para fazer, né? Beleza. Está salvando. Está beleza que eu faço? Três dedos na tela, agora tem medo. Olha. Tiro uma foto da minha tela. Então, se você faz, vou dar um outro exemplo. A câmera está aberta. Eu não tirei uma foto. Alguém estiver na esquerda, você me vê? Eu não vou tirar uma foto. Mas agora eu tenho uma foto. Da tela que tiraria uma foto. Você mandou uma mensagem para mim. Tá? Olhei. Fica assim, olha. Quanto segundo eu passei para copiar a sua foto? Pronto. Aí você fala assim. Apaguei. Apaguei e ir lá. Beleza. Apagou. Mas isso aqui está comendo agora. Eu só vou usar quando eu precisar. Outra coisa também já entrando nessa questão. Já continuando nessa questão. Tem aplicativos, inclusive, um WhatsApp. O craqueado, vamos dizer, que não vai apagar. Se você consegue ver as mensagens que foram apagadas. Então, dependendo do que a pessoa estiver usando, não foi apagada. Ela consegue ver. Dá para a gente perceber, pessoal? Por que a gente já começou a falar? Que o segredo não está na ferramenta. Não é um hotel, não é um achado. Não é ele que resolveu o problema. Porque a segurança desse processo, ela está ainda, hora nenhuma vai conseguir entrar lá. A segurança está comigo. É eu não fazer aquilo que não... Agora, se eu tiver o fim de mandar um hoje de dois mil e veja, manda, manda muito, né? Faz uns contas, acham que é legal e manda esse negócio. Deixe a ver. Eu não acho que eu vou. Mas eu não perguntei que é mais que a gente tem que... Falei isso. O que eu ia falar, eu acabei de expor aí, é o seguinte. E realmente tem aplicativo, se você instala aí o WhatsApp, para que você não perca essas mensagens que foram apagadas. Ok? Então, tem isso também. Ou seja, se você acha que mandou uma mensagem, que você apagou, você acha que ela apagou lá, mas a pessoa tem um aplicativo desse, e ela vai continuar tendo a economizar, então, você acha que ela apagou? A gente vai... A respeito de segurança da gente do banco, em vez de um crédito, um problema, se essa lei que está saindo agora, elas são obrigadas a manter um certo padrão de segurança para as tradições, ou elas fazem isso somente se ele está prejuízo dentro da empresa? Eu vou deixar a minha pessoa falar, porque ela está apaixonada por ler a ensinação do banco, vai começar a faculdade de lei e vai terminar... Está louco, nem sonhando. Só tudo. A gente não se vê. Em questão de que você está falando de ela se proteger? Em questão dos dados delas, isso já é sempre, né? Mas, tipo assim, você ter mecanismos para que as outras pessoas não lhe valem. Nem só porque são, ah, da lei de defender, porque isso é rádio no KG. Mas, por exemplo, uma coisa muito interessante, um supermercado, você... Lá eles pedem, você pega, eles têm que garantir, primeiro, na nova lei, de boa entrada, já estou na nova lei, eles têm que te falar, se você te mostrar, você tem que aceitar, te falar tudo, a finalidade daquilo, como eles vão fazer aquilo e deixar fácil, se você perguntar, eles têm que te mostrar, nós estamos usando aqui, para isso aqui, desse jeito aqui, entendeu? E eles têm que implementar mecanismos que protejam os seus dados. Isso já foi o além do incubo assim, porque, como diz o meu próprio professor, a lei sempre é feita, assim, isso é extremo e depois vai sendo adequada, né? Porque vamos contar que é difícil você proteger 100% para que ninguém vá abusar dos seus clientes. um aspecto importante dessa lei, ele veio lá da lei europeia, porque no Brasil é uma coisa muito lenta, né? Essa nossa lei, a lei geral de proteção de dados, que é em vigor agora em janeiro, ela está tramitando o Congresso há mais de 10 anos, acho que 12 anos por aí, só que ela só saiu no papel porque lá na Europa surgiu o regulamento geral de proteção de dados lá, a GDPR. E esse regulamento de lá, eles colocaram como reféns inteiros. Ou seja, se a gente tem uma legislação aqui, a gente consegue completar. Mas aí tem uma herança que eu acho, que diz o seguinte, todo mundo tem direito ao esquecimento. Sim. Esse esquecimento é o quê? Se você cadastra no Facebook, você já tentava sair da internet? Alguém que já tentou sair da internet? Já tentou? Sair da internet? É muito interessante. É interessante o seguinte, que no dia que você morrer, ninguém que está interessado em morrer por uma hora, mas a gente, no dia que a gente morrer, hoje, muitos irmãos, pais, filhos, tios, mas essa geração que teve contato com a gente vai morrer. O esquecimento é natural. Talvez a gente seja lembrado de uma foto, uma menção honrosa, ou uma menção, eu tive um tio, quatro, não sei o quê, que ela fez muito distante. O grande problema é que na internet a gente não tinha, a gente não tem, não é garantia disso, mas a gente não tinha nem regulamento, nem lei para isso. E hoje, é direito do cidadão. Eu não quero estar na internet. Aí eu entro ali, eu me encontrei no Facebook. Eu entro em contato no Facebook, mando mensagem, e eu, tá, ó, eu não quero, quando digitar meu nome, no Facebook, não é para conhecer roitier. Eu não. E o Facebook tem por garantir isso. Ou seja, fiz um tradácio para a loja americana. A loja americana, um exemplo, da ReCommerce, que vocês não interessaram o seu dinheiro. Se eles não me oferecem, eu me encontro, não é assim que funciona? Eu não quero, eu não quero comprar. Eu não quero nem ser cliente da loja americana mais. Eu só largo e abri o site, não é assim que funciona? Não. Eu posso sempre entrar em contato com eles e falar assim, ó, apago no registro aí. Eu não quero registro com vocês. Isso é um direito meu. Então, as empresas, elas têm que garantir o direito da privacidade, da manutenção e do esquecimento. muitas vezes, você não vai ter certeza absoluta, a americana falou totalmente que você é do banco de razão. Você não vai ter certeza, mas, se um dia você descobrir que ela não é uma concepólica, mas, quando eu gosto do seu exemplo, você é quase um bom casal. Quando você para, e aí a mulher fala que ela se esquece, ela só sabe que ele não esqueceu ela, quando ela souber que ela está falando mal dela. Enquanto ele não falar mal dela, ela não se incomoda com ele, ela não se casa na internet, tá? É um divórcio que a gente vai ter que, infelizmente, confiar com aquele que a gente quer que esqueça a gente. É drástico, mas é verdade. O que mais? Não liga, não liga. Não é um VFN, corte, 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 olha, a VFN é uma rede privada, você vai estar contratando o serviço de uma empresa que vai basicamente mandar o interesse da sua máquina para outro lugar. Ela reduz sim, inclusive se você invadir, mas o que ela realmente está te protegendo é de rastreamento. Entendeu? Ela está te pedindo de ser de ser rastreada. Ainda pode ter acesso sim à sua máquina, dificulta bastante, realmente dificulta bastante, mas você ainda não pode confiar que você está protegido, não. Pode que eu tenha o problema, mas tudo o contrário, se não, se aumenta o risco, não é? Eu quero saber mais e mais que diminui o risco de ser invadido. O que a gente fala assim, usar VFN, diminui o risco. Eu quero saber se existe algum risco que usar VFN, não é não? Ou eu entendi errado. Aumenta mais comigo, quando eu vou ter que enviado pela VFN ou pela conexão com o nosso carro. Eu também, mas não por outras pessoas. Eu continuo falando que realmente a conexão local é muito mais arriscada. A VFN, nada mais é, porque é uma corrente fictícia. Ela vai, as informações que na fé, as satégras criptografadas. É a mesma psicografia, lá no WhatsApp, no telegram. então é muito mais difícil você raquear alguém do que o VFN. Você primeiro precisaria passar pelo mecanismo de retografar. Então, colocar alguém falando é muito mais fácil você ser platinando. Seu computador tem um interesse, é como se fosse um interesse para uma casa. Quando você está usando uma rede local, você está mandando, aí é como se você estivesse pedindo, mandando uma mensagem para um ponto, e essa mensagem volta para o seu ponto. Ela termina, você está colocando o endereço do destino e a mensagem está colocando para o seu endereço. Quando você usa uma rede privada, essa carta vai passar para o outro endereço, esse outro endereço vai ver a carta, não vai ver o que está com o conteúdo, vai ver que a carta é segura, aí a carta vai chegar em você. Só que mesmo assim, uma hora, outras caras podem saber esse endereço. É bem mais seguro que quando eles são normais, mas não dá para ficar sem sentido. Talvez o problema da minha criança é o seguinte, a forma como é que você usa o BPM? Como é que você usa? Por que você usa? Por que você usa? O que é fácil e barato e me permite me dar uma coisa que eu não tenho, não é isso? O que é BPM? não sei se todo mundo sabe o que é BPM, é igual o Luiz falou o seguinte, estou na minha casa, só que pelo registro da minha casa eu não tenho direito a algumas coisas. Aí eu falo assim, tá, me permite fazer uma conexão aí na sua casa e toda vez que eu fizer um pedido para aquele cara, eu vou pedir como se eu estivesse na sua casa, porque na sua casa eu tenho direito. Seria como se, eu moro em uma casa popular, simples, e ninguém vai me entregar um produto caro dele. Mas se eu moro naquela casa do meu vizinho, grandona, bonitona, rico, aí eu peço lá, o pessoal pede e nem me pede para pagar na hora, deixa eu pagar depois, mas eu tenho nessa loja. Ou seja, eu estou trocando o interesse. O problema que o Vinícius mencionou, ele é muito simples de entender. Tudo que você mandar para aquele cara que você está mandando, vai passar objetivamente pela mansão. E aí agora eu estou tendo que confiar que eu não tenho que ganhar a mansão do interesse que eu estou lutando. mesmo que eles falem que é criptografado. Quem é que está fazendo o processo de criptografia para você? A mansão. Entendeu? Então é como mandar um recado. Ó, vou te mandar um recado. Você lembra da história do ponto correio? Na época, na época onde eu te falei e tal, mandaram-se um ponto correio. O povo não tinha certeza que não ia ler a mensagem, mas, alguém poderia pegar a mensagem, abrir, ler, colocar os pontos, e falar assim, entrega. Fala assim, beleza, a mensagem foi, e ela foi entrega. Mas eu não digo para o garantir, que ponto foi interceptado. Esse que é o grande perguntado do VPN. Mas a grande coisa, o que eu acho que é mais legal que tem que procurar a solução, é que a gente pode implementar a nossa VPN. Então, eu estou aqui, você passa, eu quero mandar mensagem, você passa, mas me permite. Mas eu tenho um VPN na minha casa, eu conecto na minha casa, de lá eu posso. Aí é seguro. a tendência hoje é nube, né? A tendência hoje é nube, né? Mas a tendência, a tendência é completamente nuvem. Aí ele quer saber se é seguro usar esse nuvem. Aí você já promete, explica o conselho de nuvem, porque já deu para ver que tem alguma concessão. O conselho de nuvem que ele está falando é o seguinte, por exemplo, o Facebook, está no seu computador pessoal? Não, não está. Você acessa um site para acessar o Facebook. É isso? Claro, Facebook, você acessa o Facebook. O Facebook está na nuvem. Mas como assim, não tem nenhum computador que está em algum lugar do planeta que você não sabe onde ele está. Ok? Mas você consegue acessar ele pela web, na internet. Tá? Então o conceito de nuvem seria esse. O computador que está na web e você consegue acessar ele pelo seu computador. O Google Drive, é um bom exemplo que ele falou, onde você consegue armazenar seus arquivos lá e de qualquer lugar, qualquer computador, você acessa os seus arquivos a qualquer momento. Correto? Não, não é seguro. Tá? A única segurança que você tem no mundo virtual, ou seja, na informática do mundo virtual, sem quebrar o mouse, né? A única segurança que você tem na informática dentro do mundo virtual, chama-se criptografia. Não existe outro tipo de segurança. tudo que você coloca no Google Drive da Microsoft ou qualquer outro que existe aí na nuvem, na web, não está seguro. Por quê? Porque um hacker pode ir lá e invadir, pegar todos aqueles dados ali, espalhar ele ou baixar para ele e fazer tudo devido ou não devido desses dados. Tá? Não existe segurança a não ser a chamada criptografia. Ok? Os dados que você colocou na nuvem estão criptografados? Não, não estão. Você simplesmente faz o upload, ou seja, você pega o arquivo que está na sua máquina e coloca ele na nuvem. Correto? Do jeitinho que ele estava aqui, vai pra lá, não é isso? Pois é, então não tem segurança. É claro que também não vai fazer ah, meu Deus, eu vou colocar mais nada na nuvem. Não, não é bem assim. Por quê? o Google te programa determinado de segurança. Mas essa segurança que eu quero dizer é o seguinte, ela não é 100%, não existe segurança 100% no mundo da informática. Ok? Até mesmo a criptografia que nós já falamos dela aqui várias vezes, ela tem um tempo de segurança, vamos falar assim. Quando eu criptografo alguma informação hoje, aquela criptografia ali, alguém pode tentar quebrar essa criptografia. E com os contadores que nós temos hoje, dependendo do computador que essa pessoa que está tentando quebrar a criptografia tenha, ela consegue com um determinado número de dias, talvez dependendo da criptografia, alguns anos, mas ainda assim é passível de você ter acesso a informação criptografada. Tá? É custoso. É custoso. Muito custoso. E é isso que mantém segurança. Tá? Ou seja, a informação que eu tenho hoje, que eu criptografo hoje, ela vai ter uma validade, vamos falar assim, de segurança durante um determinado período de tempo. Mas à medida que a informação vai avançando, aquele determinado período de tempo ali tende a diminuir cada vez mais. Ok? É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, assim que vocês usam aí nos cartões bancários, ou mesmo no caixa automática, etc. aquilo ali é tudo que o Tânio da Fábio. O que que garante que um hacker não pegue aquela senha e faça mal uso dela? A criptografia. Tá? Mas ele consegue fazer o seguinte, tentar quebrar a criptografia para descobrir sua senha. Dependendo do computador que ele tem, dependendo dos mecanismos que ele use, ele vai conseguir quebrar aquela criptografia. Ok? Porém, o que os bancos fazem? Colocam uma criptografia muito avançada para que os hackers não consigam quebrar sua senha. Só que isso aí, que é o que eu falei, tá? É válido durante um determinado período de tempo. Talvez 5 anos, daqui a 5 anos você enxerga o testeamento ou mais. Ok? 10 anos, 50 anos, depende aí do tamanho da criptografia que foi feita. Tá legal? Então, só voltando à questão original. Colocar alguma coisa na nuvem é seguro? Sim e não. Seguros da seguinte forma. O Google vai me garantir uma determinada segurança. A Microsoft vai me garantir uma determinada segurança. Mas é 100% seguro? Não. Não existe nada 100% seguro no mundo da informática. Pode ser que algum hacker consiga invadir algum servidor do Google, consiga invadir o servidor da Microsoft e baixar seus dados de lá. Ok? E uma vez feito isso, acabou. Tá na rede? Não tem como você falar assim, como é que eu tiro aqui de lá? Não tem como mais. Tá? Olha, esses dados podem aparecer amanhã, podem aparecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como você sabe. Bom? Agora vocês conseguem entender porque a gente faz questão de trazer o Edmar, né? Só contando o que o Edmar falou, é por isso que também você tem que sempre atualizar todo o seu uso. se você não atualizar o seu antivírus, por exemplo, quando o vírus ele também atualiza sim. Então, quando o seu antivírus tem uma atualização, é porque surge um vírus que consegue passar por isso. Se você não atualizar os aplicativos do sistema de seu uso, ele vai ficando solito, cada vez mais fragilizado, cada vez mais fragilizado. a questão dividida na nuvem aí, pra quem nunca ouviu falar de nuvem, tá dentro de contato com a ponteira agora, é que antigamente quando a gente faz, quando ele tentava fazer um desenho na internet, não tinha como desenhar a internet. O único que se tinha pra desenhar a internet é fazer um monte de contadorzinho na nuvem e fazer uma olhinha dizendo, o que tá ligado na nuvem, todo mundo na nuvem, todo mundo na internet, se popularizou. E aí, o inglês, vem lá o Claudio, né? Que é nuvem no inglês. Então, assim, a gente tem esse tempo, quando eles vão lá nos Estados Unidos, eu logo a gente trouxe pra cá. A nuvem, então, é o quê? É um conceito ideológico de internet. Nuvem é internet. Tá? É o que o Dilma falou. Só que, a gente não quer teorizar, de fato, o tipo, não vamos se nuvem mais, a gente fala assim, tá, mas vocês vieram para ser minhas e tal, e vocês estão falando que tudo lá tem demônio, né? Eu vou ter que contratar um contador da marca Pastor, pra expulsar o demônio, só que se expulsar o demônio, sobe o demônio, o poder é o vale, o que a gente está, mais ou menos, dizendo aqui, não é isso? Não é exatamente isso. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Agora, tem fragilidade. Quando a gente fala de nuvem, usar uma nuvem do Google, por exemplo, alguém que já pagou alguma coisa do Google? Já pagaram? Vou fazer uma pesquisa, paga um maior, e recebe uma resposta? Já não. Alguém que já pagou um e-mail, já pagou? Você pesquisa? Você está gastando dinheiro, Não, não é assim, não é o dinheiro, você está só de pesquisa. Então, é diferente. É o outro, está te pagando, não é isso? Está te pagando, você vai responder. O que é que eu quero que vocês me lembram? É tudo de graça. Você já viu algum carro, uma porta de casa, aí, com a chave, uma missão, um documento, falando assim, use, e tanchei, não dá de graça? Se aparecer, a gente nem entra. Eu costumo dizer que deixar o carro no meio da cidade com o vidro aberto, é mais seguro que trancar. Se eu deixar o vidro aberto, se o dono está aberto, não vou roubar. Se estiver trancado, está longe. O que é a questão? Se tiver muito fácil acesso, muito de graça, a gente corre sempre o possível. E aí, a turma está lá, no lugar, é como ter vão cá emprestado, e fala assim, está tudo seguro? Não sei. A gente não sei. E a proposta que a gente traz, esse aqui é um trabalho que a gente apresentou no Fórum de Arte Software Livre, de 2018, apresentamos eu e o Bruno lá no Fórum de Arte, é uma palestra e aqui tem um tutorial. Um tutorial onde a gente explica o que é a nuvem, o que é o armazenamento de nuvem, e mostra o uso dessa ferramentinha aqui, instalada, vou subir aqui, instalada no Linux, no 10.9, e ela vai te permitir criar a sua nuvem. E aí, eu não vou precisar mais pegar a nuvem do Google emprestado, usar a nuvem do Gmail, que é o driver, não vou precisar usar forshare, do box, mega, eu não preciso mais usar esses serviços gratuitos. O custo disso aqui anual, o custo de uma nuvem dessa aqui anual, não fica 200 reais, anual. Lógico que você fala assim, eu tinha, mas 200 reais, para mim, anual é caro, então usa de graça, sem problema. então a gente vai medir a nossa necessidade. Ah, mas eu quero guardar os dados da minha empresa, dados importantes, dados críticos, 200 reais por ano, já começou a ficar mais palpável. Então, é uma possibilidade que me dá o aplicativo no celular, pode, observa comigo o seguinte, posso tirar uma foto aqui agora, tirar uma foto aqui agora do aplicativo do, 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 do Google, manda a minha nuvem, apaga o celular e ela fica lá na minha nuvem, só que essa nuvem é minha. eu não estou pegando nada para estar de ninguém. Então, quem que tem Android? Geralmente vocês usam aquele aplicativo do Google Pops e sincroniza na web, não sincroniza? Porque quando você apaga lá, aí fica na nuvem, aí o Google até faz aquela perguntinha básica, você não quer liberar espaço e tal no seu celular? Aí você vai lá, clica em liberar, e sobra as fotos todas para a nuvem. Eu sou adepto e tanto no serviço do Google, até a minha cordinha que é do Google, do crachá, mas eu não uso a nuvem de fotos do Google, eu uso o Nextcloud para guardar fotos, arquivos e tudo mais. É, justamente porque não tem almoço de graça. É, assim, eu compartilho dessa ideia. Se alguém quer me chamar para um almoço, para um sorvete, eu tenho certeza que tem uma intenção aí por trás. A nossa intenção é só divertir, mas tem uma intenção. Só interromper, pergunte onde vai almoçar hoje. Pergunte onde nós vamos almoçarmos hoje. Na minha casa. E aí, é, e aí o almoço não vai de graça? Por quê? Porque eu apresentei uma demanda que nós temos aqui para o coordenador de curso para que ele possa gastar. Então, o almoço nunca é de graça, gente, bem claro. Talvez ele tenha sido de graça para mim, mas para eu de barra, velho. É o cara desse almoço. É só isso. Também é pagado o poste. Quando você vai pagar isso, não vai? Você está comendo. Pessoal, o que a gente pode falar mais? Almoço ou o que? Almoço ou o que? Eu só gostaria de cumprimentar isso. Eles falaram da Nextcloud, tá? É, realmente, assim, é um aplicativo tanto, você pode implementar a sua própria lupin, tá ok? Mas, ainda assim, não, é 5% segura, tá? Você só não vai correr dos mesmos riscos, vamos falar assim, que você correria no Google ou numa Microsoft ou num próprio Pox. Mas, a grande questão que eu queria dizer, Nicola, para poder casar para não defender, é só assim, ó, eu não vou mais andar de carro emprestado, o carro agora é meu, pelo menos eu conheço o meu carro. É, tá? Assim, então, agora a manutenção do meu carro sou eu que faço, tá? essa é a lógica, mas eu tenho certeza que ninguém vai entrar no meu carro e pegar uma peça ali, pelo menos eu acho que eu tenho certeza, né? É, é muito grande, mas eu acho. É, o que mais, pessoal, vocês querem que o grupo vai respeitar? É, só para poder ler, quantas horas aí? Quantas horas? Três horas. Três horas. Três minutos, né? A gente, conseguiu esclarecer quantas dúvidas aí? Ninguém tem mais dúvidas não? Se tiver dúvida... Nossa, eu vou esclarecer as minhas perguntas, eu vou não vou te coletar porque eu fiz pra mim. Pois? Não, 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 não. É, o que que é a nossa questão? A gente espera sempre conseguir esclarecer o máximo, para que todo mundo, né? A gente até intitulou essa palestra assim, nossa digital para todos, todos mesmo. Ou seja, a senhora que cresceu boa parte do tempo sem acesso a esse mercado digital, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e surfar, né? No surfista, esse projeto não servem a senhora, mas é também para a rapaziada no avião, que não gosta de fazer pergunta, mas que a orelha fica antenada, é muito engraçada. Não, eu não posso. Ou posso passar no sofá, o que que é? A vergonha, a vergonha, não tem, ela faz bocadelo, cara, né? E o engraçado é que os mais invadidos são eles, não são vocês não. Porque vocês não, vocês acessam a internet, mas vocês não tem tanto mais tempo, mas vocês não acessam tanto. Agora, eles acessam muito, eles, vocês são os mais invadidos. Vocês podem ter certeza, a taxa de invadidos é muito maior na realidade de vocês. Vocês podem achar que não vai ser invadidos porque não tem dinheiro para ter nada, não, é aleatório, cara, eles não conhecem, não sabem que você não, só para poder, para poder fazer uma comparaçãozinha, a questão que ele está falando é o seguinte, é o que eu estou perguntando para vocês, é se vocês acessam a internet, ou seja, a vida de vocês é mais física, de vez em quando vocês vão lá. A maioria dessa galera, não, elas vivem em internet. Diz, mas não está chamando. Elas vivem lá. Aí a mãe fala, oi, aí você vai responder, não, já respondi, aqui no WhatsApp. Né? Já respondi, aqui no WhatsApp. Esse é o mecanismo, eles já não sabem diferenciar se o oi veio físico ou se veio no WhatsApp. não quer pensar com o resto do mundo, ele aqui, né? Então, gente, eu vou até levantar, porque esse negócio é tenso. Por que que é que nós trouxemos o o oitier, né? E a sua equipe aqui? Realmente não tem, não tem jeito da gente falar assim, vamos fazer algo e não vamos mobilizar. E aí nós mobilizamos os especialistas mesmo da área. Por quê? Porque nós tivemos, dia 27 de setembro desse ano, nós tivemos um ataque cibernético aqui no Cepass. O hacker tentou fazer uma transferência, chegou a lograr isso, de uma transferência de 3.964 reais numa conta que tinha 16 mil reais. A sorte foi que são dois usuários, então, ele só conseguiu sequestrar a seção de um, né? Ele só conseguiu reproduzir a seção de um, então ele não conseguiu efetuar a autenticação no Ciclub. Então, foi um ataque de Hemsworth, porém, sem o sequestro pedindo valores monetários, né? Na verdade, houve a tentativa de extorsão, mas sem o pedido direto. E nós montamos meio que um QG, né? Eu acionei o Roger, que é especialista em segurança de redes. Falei, o Roger, aconteceu isso e isso, e isso me dá os caminhos para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo. Meu problema não era resolver. Eu não queria resolver o problema na hora, eu queria descobrir o que que era. Porque mais importante do que resolver é a gente descobrir o que é. e aí nós desligamos a rede naquele momento, suspendemos todas as atividades e mantemos em sigilo naquele momento ali só três pessoas sabiam. E aí eu acionei o Oitier, acionei um outro amigo meu que trabalha também ele, é mais nessa parte de invasão, de defesa cibernética mesmo. O Oitier trabalha mais com segurança. Então eu peguei um que trabalhava com segurança e um que trabalhava com invasão para a gente conseguir casar as coisas. E aí a gente conseguiu entender o que que tinha acontecido e nós trabalhamos mais duas semanas em sigilo até encontrar o que que realmente tinha acontecido. E aí nós encontramos, colocamos um quadro, mostramos para todo mundo, fizemos uma reunião aqui dentro, falamos, olha, aconteceu isso e isso na nossa rede é uma rede frágil e nós precisamos fazer algumas mudanças nela. E aí então a gente promoveu algumas mudanças não são todas necessárias, a gente promoveu algumas mudanças. E a gente está começando a buscar mais alternativas para que a gente possa resolver esses problemas de segurança aqui na nossa rede IP. É uma rede que só tem 50 computadores, não é uma rede muito grande, mas mesmo assim teve esse ataque. E o ataque não escolhe pele, não escolhe ponto de pele, não escolhe empresa, não escolhe. Eles têm um IP e vai tentando se fazer ali, onde acha uma porta aberta se consegue. E foi muito importante a gente conseguir trazer essa mesa redonda, esse projeto aqui, porque cabe com o momento da instituição que é nossa funcionária. Nós tínhamos aqui, nós temos a Bárbara que também é estagiária, as minhas instituições estagiárias que você faz, vocês, a maioria, são alunos. Então assim, é muito importante a gente trazer isso, mas mais do que isso, a gente explorar essa questão da segurança para todo mundo, a gente abrir. Então a gente resolveu trazer essa matriz e essa tecnologia mesmo não sendo sobre o tema de bioeconomia. A gente resolveu trazer assim mesmo para que a gente pudesse ter um mundo maior. e eu estou extremamente feliz porque a gente conseguiu tirar muitas dúvidas e eu acredito que toda a galera que perguntou aí que tem as dúvidas sanadas eu fico extremamente feliz porque vocês vieram e eu acredito que no próximo ano a presença já está garantida. Talvez o Notinha não, que está de mudança, mas acredito que a presença está garantida. Tem que jogar a mão, João. É, tem que jogar a mão. Então tá bom. Então é isso. Notinha vai ter o que você tem agora? Vamos ver. É, uma quarenta, viu? Quarenta. Uma quarenta. Você acabou de chegar? Espera aí. Você explica do curso e tal? Não? Vocês chegaram muito tarde. Oi? Quem não tem, gente? Um bocadinho que eu entreguei. Tá, então é só aqui mesmo. Beleza. Pode? Pode? Ok. Pode? 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 A gente vai, a gente vai... A gente vai, a gente vai... E eu... É, você vai... É, você vai... É, você vai começar... A questão é a seguinte, nós temos aqui dois cursos online, porque a gente tem uma academia online, por um diretor da Cisco, a Cisco é a maior empresa de equipamentos, de rede, computadoras do mundo, e a Cisco tem uma academia online, aqui é uma época, tenho certeza, não me identifiquei, mas tem algumas entrevistas ramadas que estão no Brasil inteiros no mundo. No RT, a gente tem uma academia, a gente é academia online, a gente pode oferecer cursos, alguns gratuitos, outros pagos, alguns presenciais, outros online, e aí, o CEPASA, que a gente ofertou 40 vagas desses cursos, certo? E a gente vai ter dois cursos, uma de produção, a cibersegurança, um produto sem produto, um cibersegurit, o assunto de curso é todo em português, certo? Que é um livro intermedio, é... livro básico, é aquele assim, não sei desse assunto, vou entrar ali, eu quero fazer, eu quero conhecer, eu quero começar o processo, né? Eu quero ver se eu vou gostar disso, eu quero saber alguns detalhes a mais, os meninos falaram aqui, das discussões que a gente teve, e como o cliente é traidor, esse é o curso ideal, como eu tinha contado. E eu tenho um segundo curso, que é um curso de cibersegurança, né? Aí, essencial, ou seja, é um curso já intermediário. Eu consegui colocar 20 livros, 20 vagas para cada um desse curso, ok? E aí, a gente vai sortear esse curso agora. Cadê o mundo? Fugiu, né? Eu queria ver, todo mundo está com o papelzinho aí? Alguém tem algum, não precisa falar um número não, tem algum número maior que 40? Alguém tem, pessoal, um número maior que 40 aí? Mas, falou que ele foi uma 40. De uma 40, né? Só para que ele estira. Ali, ó, vou fazer o sorteio ali, não tem, ali, não tem. O que é que ele vai estar sorteando? 40, né? Ó, então, vou rodar um teste simplesinho ali, vou sortear três números entre 1 e 40, certo? Olha lá, seria esses números, não está valendo ainda. Calma aí, tá? Por exemplo, se eu quiser sortear mais três, eu sortei mais três números, então eu sortei aleatório mesmo. Na lista de números, eu vou fazer 40 e a gente pega 3. Vamos fazer de 3 em 3? Melhor, porque o 4, né, que é 20, a gente faz, vou fazer os 20, não é isso aqui, não? Não, esse não. Agora vai valer, ó. Então, beleza, ó. Vamos fazer assim, ó. Você está com duas listas aí? É, ok? O que é? Qual é essa? Qual é essa? Qual é essa? Qual é essa? Nada impede, pessoal, que depois, vocês, ah, eu ganhei uma vaga do intermediário, mas eu quero fazer o básico, tá? não tem problema vocês trocar os índices que chegassem vão ser te abençados ok? se eu tenho dinheiro em cima se você não tiver certificado vai ser oito de forma alguma você vai fazer o curso todo online vai receber sua inscrição, sua correção vai receber os dados, vai receber sua matrícula online, vai checar o e-mail, senha abre o curso tem dúvida, manda as dúvidas lá vai receber as dúvidas, tira dúvida se porventura engarrachar muita coisa, a gente marca até um dia ele vir aqui e tirar dúvida presencial tá? mas o curso é muito tranquilo a dinâmica do curso o assunto não é simples, é o mesmo assunto, é segurança, então vai destravar muita coisa na nossa mente mas a ferramenta é muito fácil de usar, então todo mundo as doces ali que estavam falando que elas são menos informatizadas, vai fazer o curso tranquilo e a meninada vai fazer os tropeiros ok? então vamos aí, ó quatro vagas do curso 1 ok? lá, o 27, 25, 6, 36 quem é que tá com esses números? 27, né? 27, né? Ninguém está com 25, 6 ou 36, não? Pode mais, 4? A 4 está aqui, olha. Vamos adiante. Senão vai demorar muito. Vamos adiante. 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 Como adiante. Sete Sete Alguém ou sete? Vinte e cinco Olha o sete aqui, olha Já está ali, né? Agora, olha Vamos lá, para a gente poder todo mundo clare Mais oito quadras do curso dois Vinte e dois Quarenta dois de novo, né? Cadê? Quarenta Você elimina dois puns do inter... Ô, Roteiro Os dois, foi do dois, não? Ah, tá Vinte e dois É o que você falou, Roteiro Primeiro solteiro é do dois Isso que é qual? Trinta e nove Vinte e dois Trinta e sete, já foi? Trinta e sete Vinte e sete Vinte e quatro Vinte e três Não, de quatro A vinte e cinco, né? Eu já fui Com três E ele já foi Com dois Não, meu 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 Vinte e três A vinte e sete Dois Agora vai ser um Mas você está assistindo um dois Não, tá Falta agora é um de dois Ou dois Ó, um, dois Aí um, dois Esse último foi o dois Tá Vinte e sete Tá, né? Ó Dois Dizem oito Pessoal, alguém não Deu oito Assim, tá? Mais oito Agora Um É só oito São formadas No um, tá? Dizem oito Pode ser aqui, ó Vou check, ó Esse é qual o treze, né? Se eu tiver o três Vou check, ó Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá o três Vinte e seis De volta Talvez Obrigado.